Eu quero abraçar o meu amigo Antônio Costa Araújo da Espuma Flex Gente que mora no meu coração, dona Marilene, essa família linda do Araújo Que criou a Espuma Flex, várias lojas no Maranhão, é em Pedreira, é em Caxias, é em Bacabeira É em São Mateus, rapaz, é festa, e aqui tem duas lojas lindas, tem várias A maior, da Coab e da Cidade Operária com colchões com 200 reais de desconto da Espuma Flex, não é não? Agora, a filha do Araújo, a minha amiga Nailse, ela é a representante do Maranhão de que marca? M Martã, cara, não tem jeito, M Martã, agora olha o que Nailse mandou pra mim, olha o link pra você Nailse Nova M Martã, inauguração hoje, dia 28 às 10 da manhã, já foi aberto Ó, o Rio Anil, aliás, o Shopping da Ilha abriu, na hora que o Shopping da Ilha abriu, tá lá, ó Hoje a inauguração da Nova M Martã, no terceiro piso, rapaz, só coisas lindas, rapaz Cada, ó, ó, olha, mantas cheirosas, maravilhosas, manta pra um friozinho desse, não é Nailse? Pra o cara se agasar com a manta daquela Os ededrões de primeiro mundo, travesseiros maravilhosos Cuida de quem quer dormir maravilhosamente bem Terceiro piso é a nova loja da M Martã, da minha amiga Nailse Araújo Espontador do meu amigo Jura M Martã, palma pro M Martã